E agora a gente vai falar um bocadinho, tipo, o novo trabalho, Martes. E se eu puder tocar em alguma única música, também, que dá pra ser parte do novo trabalho. O meu caminho, estrela de meu pensamento, em tempo certo, na minha alma, ou eu, com o sol cantinho. Se hoje quiser viver graças e amor, oh mãe querida, pra tudo que mudar, tá, tá, Deus, graça, não tá vivendo mesmo feliz, um paz e amor quanto a desejar. Se hoje quiser viver graças, oh mãe querida, pra tudo que mudar, tá, tá, Deus, graça, não tá vivendo mesmo feliz, um paz e amor quanto a desejar. Graças a Deus, ah, boquinha, luz. Graças a Deus, ah, boquinha, paz. Graças a Deus, ah, boquinha, luz. O crente, adeus, ah, boquinha, paz. Oi luz que lume ao caminho Estrela de minha pensamento Me cremo ser Na minha alma Oi um sorvete Oi luz que lume ao caminho Estrela de minha pensamento Me cremo ser Na minha alma Oi um sorvete Se hoje se a viver Graças a amor, mãe querida Para tudo o que mudar Toda teus graças a viver Mesmo feliz Um paz e amor, outra de vocês já Se hoje se a viver Graças a amor, mãe querida Para tudo o que mudar Toda teus graças a viver Mesmo feliz Um paz e amor, outra de vocês já Graças a Deus, amor, minha luz Graças a Deus, amor, minha paz Graças a Deus, amor, minha luz Graças a Deus, amor, minha paz E vira a história das músicas Minha luz é uma música que toca em todos os lugares Sempre a gente grava, a gente grava Tinha músicas e um dia eu estava no estúdio Lembro-me, nunca escrevi uma música para minha mãe Então tinha uma música muito especial E a hora que chegava, o dia de mês A gente lembra-me, tinha aqui Mas apanhava uma música de outra alguém Para fazer aquela montagem de foto para me dedicar para minha mãe E depois me pensa logo E escreve aquela música ali, minha luz Que foi o título do meu disco Que é dedicado para minha mãe Que é minha luz Por isso que até foi Graças a Deus Para a oportunidade que é dão Para hoje Homem feliz que me é E ainda fica sempre contente Sabe, mano, tem uma música de meu Que é feita para minha mãe Que é o que está chegando de minha mãe Ou para aquele dia de especial Sabe, mano, tem aquela música prescreta para mim Que é para dedicar para minha mãe É uma coisa mais grande que eu tenho E Zerui, é o mesmo trabalho que eu consegui no Coriagem Budei no mesmo ritmo Na mesma melodia Temas? Sim, no meu estilo Quase aquele mesmo Música tradicional de Cabo Verdeana Mas com mais cuidado Com mais maturidade Para que eu tenha um bocadinho de responsabilidade Normalmente, quando eu estou num certo patamar Eu tenho que tomar cuidado Com o que você faz É que eu gravo um disco Só para que a pessoa assistiu na rua Estou apontando comigo Ou Zerui, não se espera aquele disco novo Às vezes eu passava mal na rádio Ou na televisão Ou para uma entrevista Que eu disse que a entrevista E a próxima pergunta é aquele Próximo disco Em que tempo? Só fica achado Toda hora Não data Mas em Tátia Tudo coisa tem esse dia Deus está aponta E agora Que eles convidam para tocar na América Um festival na Cape Codic Que eu não sei Que ele é aquele disco Que ele é uma música assim Abraço Bem sei E abraço Tem uma parte Que está falando Ou ali ou lá E esse abraço Não é de muito É um momento certo Onde que eu tenho quatro meses na turnê E está sentindo E o meu engajamento foi sorteado Que abraço Que foi escreveu para mim Mas aquele produtor Escritor Daquela música É bem na minha flã Mas hoje Eu tinha trabalho social Que ainda fazemos através da minha associação Que o que não tem amor Para não ter kau E pachar-me E tinha bem apresentado Que letra Foi que ele Escreveu especialmente para a boa E por isso Foi a primeira música Que grava Ou que uma pessoa Ou que a boa Escreveu música Baseada na boa Que é uma música feita para a boa Logo de eu tomar a mão Daqui de meu Que deixei de mim De facto O meu empaço É altamente grande compositor E da Tátia Mundo Olha que não grava também Não tem que E Alegi a nós compositores. Sem um compositor nunca tu pode fazer nada e esse caso não se fala de Joy Amado que tem um estádio que tu escreve grandes músicas de discos de Maira, de todos os grandes artistas. A gente está chamando o Debby, mesmo o que a gente está cantando, o Debby fala isso. A pessoa sabe mesmo. Um abraço, um vídeo de abraço da parte Joy Amado, também com que letra estava entregue a Caco, que é o meu primo, Caco Alves. Esta começa a trabalhar naquele disco, um também antigo que estava em que letra. Só sei que desenhá-lo de maneira, mesmo com a minha apreciação para esse grande compositor campordiano Joy Amado. E então, você diz para o somo que continua a tapuça na Monsara, meu primo? Não, nunca tinha dúvida. Canto e mostro a Caco aquela música e não entra no estúdio. É uma coisa que foi feita com muito amor no estúdio dele com o Rob Leonardo, que é um americano que está ali e não começa a gravar. Logo que não entra no estúdio e não põe aquela música, não começa a chintar aquela música. A gente fala, é que eles são ruídos de facto, que não está a esperá-lo. Mas tem um compromisso. Normalmente as pessoas estão a fazer ruídos. Disco é moda, é coisa que você também sabe. Mesmo como músico, quando a gente morde, é o médio e o mal. Tem um compromisso. A coisa que as pessoas estão bem aceitando o trabalho. E hoje a gente está muito feliz de tudo rua, que bem as pessoas estão a fazer de facto, é que eles são ruídos que não estão a esperá-lo. É um trabalho de alto nível em termos de sopro, investimento que não investe naqueles metais, e grandes trabalhos de Kaku Kurobe. E tive grande participação de Kali e Anjo e Fatucha Kité, Totinho na sopro. Imagina que podia ser um trabalho de baixo nível e um posto naquela mesma. E para quando houve o dia de lançamento? Lançamento na praia, talvez deve ser dia 26 de dezembro. E um amigo meu aqui, Castilho, que tem esse trabalho no hotel piscador, não queria fazer uma coisa intimista entre os amigos, não queria fazer nada, grandes e mais. Entregado em cargo, como tinham apresentado, o dia não fazia na Merck. E na Cabo Verde, não queria fazer uma coisa entre amigos, não era uma coisa intimista. Por isso que entregar o cargo, paga bem, põe mais peso na cabeça, mantém bastante coisas para beber um faze-lhe. E o dia da Sperma também fazia um bom trabalho e apresentei um novo filho. E qual é a expectativa que tem em relação a isso? Não tem grande prestativa, a morte. E logo no começo, todas as pessoas se dão parabéns na rua. Ou que você, em uma hora de um pontapé de saída, se uma esta foi um time ao que você julga, logo com o Marca Primeiro, o golo tinha que ter Moral Mouta ganha o jogo. O primeiro golo sempre se sair direto ou... O Marca Primeiro. O Marca Primeiro, o Abraço, que em todo lugar que eu soube, as pessoas disseram parabéns, a rádio, o Satokal, as pessoas disseram que já se sentem, já se ouvem. Tem um certo de pessoas críticas que não tinham medo dele, que cantam outra coisa. Eu falo, não, agora sim, já se ouvem trabalho, já se sentem aliviadas. Já que os outros, já que estão bem, é mais um. Por isso que Abraço, Marca, que os outros já estão bem a ser mais um, mas também a ser tudo de nível de Abraço. 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 Fiz o que creu-te, eu cantei, ninguém Um abraço puro, modimeu, pransa, perta Fiz o que creu-te, eu cantei, ninguém Um abraço puro, modimeu, eu, ninguém Modimeu Olí, olá, você está comigo Na calor de um abraço Que é caperto, que está guardando o peito de fim Olí, olá, você está comigo Na calor de um abraço Que é caperto, que está guardando o peito de fim Pensa, perta A meu filho que crece, eu cantei, ninguém Um abraço puro, modimeu, pransa, perta A meu filho que deu-te, eu cantei, ninguém Um abraço puro, modimeu E eu vou contar um pouco sobre a valorização de músicos, cavernianos Tanto na terra como no estrangeiro Mas eu já fico com o pessoal, mas no estrangeiro Músicos é muito mais valorizado E porque eu já estive ali, já estive lá Eu passo também para dois países Se calhar eu tenho uma visão mais apurada Suma esta frase, tanto de casa, cada frase é milagre Ele é um detalhe, tem que... Claro que no estrangeiro, não tem que ser mais valorizado E não tem que ser mais valorizado Que o estrangeiro paniano, lebano Já pode ter gente mais valorizado Que ele nunca sabe para a moda E nós música é muito forte, ele tem muito potência Os estrangeiros também, lá de fora, para bem de ouvir nós música E para moda tem uma qualidade E nós música é sábio, não sabe E não está falado na Cabo Verde E não está falado na Turismo, na Turcruz A única coisa que não tem na Cabo Verde são as músicas Nunca tem nada, mas Cabo Verde o que não tem É o nosso povo humilde, o nosso grande povo Com as músicas que eu tenho valorizado Mas nada, não estou de nada Mas que não tem para oferecer Cabo Verde E você, a gente precisa de passar com o cenário Eu tive o Botiga Lã, por exemplo Que ele é um grande cantor, um grande artista E ali na Cabo Verde... Claro, em Cabo Alimento, um torneio de 4 meses Onde a maioria dos shows foram soldados Em Ando, Califórnia, Los Angeles, Sacramento E Virgínia, junto com os artistas americanos Em Ando, tudo Quatro meses na América, tudo show e bilhete de Cabo E um pouco de tigra ali na Cabo Verde Ainda toca não, de graça ali, sem perto As pessoas que estão valorizando E eu estou cheio de tristes, mas a única coisa que tem que flexir E fazer o que quem sabe fazer mais Leva a minha cultura para a frente De onde quem é dele está pode De onde quem está pode fazer E o que tem para andar na terra E oferece para a minha cultura para estar lá rima Quem é que quer valorizá-lo, valoriza Mas ainda continua a fazer coisa que quem sabe fazer mais Quem gosta de fazer Ele vem de mentiridade, valor ou não? Sim, claro Como a gente tem ele na casa Se eu vou de 18 anos A toca te gosta Você anda o mundo inteiro E eu não tenho que mexer Só para me expandir Graças a Deus Para continuar a compartilhar a música E levar para todo o país do mundo Somente a música que me faz Nunca está cansado de carrega com a minha cultura E zero minuto de Parma Enquanto a pessoa está fora Tu não consegue ficar ali A toca Então, mas Jesus Como é duas coisas quase ligadas O tempo tem que pensar por todo Tem que pensar por isso O que você responde? É uma coisa que eu gosto de fazer Eu me acostumo sempre a modo de Som de guitarra Estar com a mãe Estar com uma gente que sabe Estar com um viagem longe E depois de entrevista A responsabilidade Como a primeira vez Estou já sempre no recorde E gosto disso Estar ali por diante Estar com a branda nerd Estava com a tatuagem É de dom É de dom E serve também Uma boa É uma edifícia social E agora você faz um balanço De todas as atividades Que eles fazem lá Para nós já E o traçado da busca Para um dos patentes Para ganhar apoio Para as máscaras Não tem que ser positivo Para a mãe É uma época de Natal Que a senhora Que tem loja Já começa a chamar A fazer oi Que as grandes grandes Estão prontas A César Não tem nada A gente tem uma responsabilidade E a hora que nós Há pessoas Que podem ter uma festa Ou um Natal Digo E tem aquela capacidade De mobilizar Para a malta Através da minha associação E tudo que as malta Que tem essas doações Para não fazer possível Para os idosos Ter um Natal digno Deixar-te muito feliz E te agradecer a Deus Por essa oportunidade Que eu tenho E através também Da minha música E também a forma de ser Porque é tudo Alguém Que tem dom De sair para bater E tudo a ver É também coisas De Deus Que dão Para além da minha música E as pessoas Ganham a minha confiança Para a Mônica A primeira vez Eu tenho uns quatro anos De fazer o desafio E eu tive de dar Uma grande cobertura Uma vez E não te agradeço Muito por isso Através de vídeo Que eu não te fazia E não te mostrou A pessoas lá Dizem o dinheiro Que está dando Ou que estávamos nos eventos Mas ser bem ousados Ou que hoje É que os idosos Te mandam mensagens Te pedem Deus Para ajudar Então é uma coisa Gratificante Claro E a maior alegria Que tem Maior festa Para saber Que os idosos Já estão esperando Na porta Para saber Que dia Santa Claus Para vender Seus presentes E que grande festa Nessa festa Durando Para a Angaria Funda Os anos Nunca faziam Para derivar As atividades Na América Estavam no Facebook As atividades Na América No penúltimo ano Foi um cruzeiro De barco Que não faziam E ainda espera Já montaram Esse ano Também já não tinha O budget Já quitaram Para comprar Que esse material E para além Que ele não trouxe Tão carinhos de rodas Com esse material Do hospital Estão na alfânica Para bem Seis dias Não tenho incluído Logo que a sexta básica Que não está vendendo Para Natal E quem queres verruir Fora de música? Ninguém Todas as coisas Que tem a volta De zero Eu começo a formar de música E agradecer a Deus Para a minha forma Que é dão De ser Que ele É só ser músico Para além De ser grande músico É o que Deus dão É dão De maneira De tratar pessoas Eu posso ser grande músico Mas se a pessoa Se eu te trata De pessoas Diretas Ou arrogantes Não está Aquele dia É um bocado complicado E de que ela está existindo Não está A mim nunca Nunca me porto O único que chega Nunca te muda A minha forma de ser Que eles são Rui de Chara, Santo Antônio Que eles estão A drogas com minhas Lá na Rua das Flores Não está Nunca me muda A minha forma de ser Não ganha Só ganha Com a forma de ser Para as pessoas Estão confiando em mim E o trabalho Que a minha startup Fazer Quer dizer E hoje Eu vou realizar A nível de música De música De tudo Graças a Deus Meu sonho Era só gravar com um CD Era só aquele sonho Antes Na América Ainda sonhava Não tinha um sonho Tem que realizar sonhos Aquele ultrapasso Não há de sonho De cima da dor da cabeça A minha mãe Música Ainda agressar na música Ainda pedirem-os Para acompanhar Para fazer Pessoas Sintes Alegres Tudo calque bem Já ou pensa no próximo trabalho? Já quer assumir? Você pensa em outro? Não, não está na irmã Ainda vai entrar em estúdio Já não tem escolha de música Ainda vem entrar em estúdio Já e sem parar Ainda só com responsabilidade Ainda tem que ir Contigo Queria para quando? Para já Para breve Ainda pedirem-os Só para vida e saúde Para uma nova Música Leve-os Música muito obrigado por presença aqui no programa foi um prazer enorme. Obrigado a todos por receber e para que continuem a divulgar o que nós temos que fazer agora. E tem alguma coisa para falar ao público de casa? Para todo alguém que tenha boas festas e Feliz Ano Novo, para todo alguém que tenha entre os anos igual, com o pé direito e para todo alguém que concretiza esse sonho e deseja boas festas e Feliz Ano Novo para todas as pessoas. Obrigada Zerui, muito obrigada a Boleira de Casa que sempre te acompanha ali na nossa entrevista com o Zerui ele que canta músicas de terra. Fica direito e de uma próxima oportunidade mas a você, se quiser, continua a ter interesse conosco, entre lá na página de Record TV Facebook, Ecomusical, deixe logo sugestões a você para poder fazer um programa cada vez melhor. Muito obrigada mais uma vez, fica direito. O Zerui 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri